Livro II. Normas Gerais de Direito Tributário TÍTULO I. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS SEÇÃO I. DISPOSIÇÃO PRELIMINAR Artigo 96. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. SEÇÃO II. LEIS, TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E DECRETOS Artigo 97. Somente a lei pode estabelecer Inciso I. A instituição de tributos, ou a sua extinção Inciso II. A majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos Artigos 21, 26, 39, 57 e 65 Inciso III. A definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no Inciso I. do § 3º do Artigo 52, e do seu sujeito passivo. Inciso IV. A fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos Artigos 21, 26, 39, 57 e 65 Inciso V. A combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas. Inciso VI. As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. § 1º. Equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. § 2º. Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no Inciso II. Deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Artigo 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha. Artigo 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei. Artigo 98. Os tratados e as guide café des primeiros�도ficações empregam a lei.